MESA PRA DOIS A gente tá aqui pra mostrar uma coisa que a gente comprou É um item de colecionador não colecionável, vamos dizer assim Assim, é item de colecionador, só que a gente não coleciona ainda É, por enquanto, porque a gente vai colecionar Por enquanto, é Não tem essas feiras de rolo, ou feiras de coisas usadas, ou mesmo lugares de coisas usadas Tipo o OLX da Vida Real Isso Então, a gente foi lá e uma coisa chamou muito nossa atenção Porque tem a ver com a nossa vida e com o que a gente faz E com o nosso trabalho Que é? Que é Aí a Chica A Chica? Bom galera, essa câmera aqui, ela é muito simples, muito versátil, vou falar aqui, né? Porque ela é pesada pra caramba Mentira, ela não é muito pesada não Ela foi feita no Japão, então ela é todinha de plástico Isso Até a lente dela é de plástico E tendo uma lente, uma outra lente, né? Uma lente especial, dá pra fazer até aquele efeito olho de peixe Olho de peixe Que agora tá muito na moda, a pessoa fazendo A gente só não sabe se essa lente, ela é uma lente que vai acoplada aqui Ou tem que tirar essa lente e colocar outra A gente não sabe como que é É, a gente já fez várias pesquisas, mas a gente ainda não achou nada Porque tem muita gente que tira sarro É, porque Das câmeras antigas Essa câmera, sei lá E aqui, ó Que agora tá baixo, tem que levantar aqui Ó Peraí Levantar esse negocinho Aqui você rebobina o filme E é uma coisa legal Aqui não é só pra rebobinar não Se você puxar, assim, ó Abre pra você colocar o filme Então aqui tá todo, olha dentro Pra quem não conhece como é uma máquina com filme, é assim, ó É desse jeito, tá vendo? Aqui tem a lente Aqui vai o filme Aqui vai alguma coisa que a gente ainda não sabe Uma câmera digital normal O sensor da câmera digital é no meio Então o sensor dessa câmera é aqui, ó É bem aqui Quando a gente aperta Aqui Ele faz assim, ó Ele abre Que é a imagem, no caso A luz vai entrar E vai automaticamente vir parar no filme E ela é muito bonita E ela é muito bonita Ela é retrô É retrô Aqui em cima Acho que vai alguma coisa, né? Aí vai o flash Essa aqui é a sapatinha Como todo mundo fala Aqui é a sapata do flash Aquele flash Eu não sei se os flashes novos agora Eles também dá pra usar aqui Eu acredito que dê pra usar Não sei É, mas a gente só não sabe se a câmera tá funcionando É Porque a gente não tem filme Vem dar ela de novo Deixar ela zerinho Essas partes enferrujadas Tirar, trocar por outras Até porque vale muito a pena Porque a lente Ela tá em perfeita Estado Em perfeito estado, tá vendo? A câmera todinha aqui na frente tá em perfeito estado Pra quem gosta de tirar foto Isso daqui seria um ótimo objeto pra colecionar Ou mesmo pra deixar de enfeite Porque era muito bonita pra deixar de enfeite Muito bonito Quanto que a gente pegou nela? Ó, galera Essa máquina aqui O cara tava vendendo por 20 reais Eu conversei com ele Ele vendeu por 15 pra mim Ah, e ela tem a O lugar onde colocar no tripé também Interessante Mas no... Na internet Sai até por 50 reais, 70 A gente achou Uma dessa Que tá com 100 reais Só que ela vem com a caixa Vem com outro kit É Coisa assim É diferente Mas na internet tem muitas opções Então é isso gente A gente veio gravar esse vlog Pra mostrar um pouco dessa câmera E a gente achou super fantástico Uma câmera dessa por 15 reais E ela tá totalmente novinha Na hora que eu olhei pro chão E vi essa câmera Eu falei não Vou ter que parar e perguntar o preço E tem muitas assim Em vários lugares Então se vocês interessarem É só ir nesses lugares De coisas usadas Muito obrigada por ter assistido o vídeo Não esqueça de dar o seu joinha aqui Que vai ajudar muito a gente Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Então muito obrigado E Até a próxima Foi E aí E aí E aí E aí E aí